Música Não pediram, mas cheguei Olha só que plateia mais adorou Acho que vocês merecem Assistiram o verdadeiro espetáculo Pra atender a expectativa O assassino mais informe do mundo Na quarta rodada, quer rir a luta Será Jack Estripador Todas conhecem a história final do século XIX As ruas de Londres Cinco mulheres foram encontradas Todas mortas por objetos cortantes Entendo que me odeiam de verdade Mas deixa comigo Pois garanto que quem vai vencer a quarta rodada Será a humanidade Eu vou agradecendo por concordar em batalha em Londres Não desistirei, afinal isso é seu cavaleiro Antes de começar, deixa eu te apresentar minha volante Uma tesoura, tudo de papel, agora é feito Me perdoar É hora do chá Vejo aqui minha armadilha A gente não sentiu efeito Só armas divinas Em deuses causam donas Está se perguntando O porquê está sangrando Porque eu menti minha vola não era tesoura Na verdade minha vola onde é a bolsa Bolsa Se eu sou brilhante com medo Blast Você sabe a verdade O único ponto que o humano supera os deuses É na maldade Aço a cor Quero ver Bela dama Pode mostrar O medo que respondeu Ao te matar Vou enxergar Corpo de Londres Seu orgulho de você cairá Só forçar de vontade Não posso negar O medo A morte Sempre há a cor Jack Jack Esse valor O primeiro ato foi seu pelo então vamos para o segundo ato Mas já adianta o caro Deus é melhor se tomar cuidado Se não houvesse destruído não aguardo chuva ao poder emprestá-lo Pois a previsão do tempo é Uma chuva cortante Não se torne mais confiante Pois como eu imaginava Sua cor é tão viciante Acabei falando o tanto você percebeu Me perdi em devalheios Primeira vez que matou um Deus Quando você morreu Que cor você terá Isso me empolga Pois isso me lembra Minha mais bela dama Abaixou das ruas De Londres a minha Mãe promessa que eu me tivesse na miséria Seu amor me tinha com mais bela Mas quando meu pai se casou com outra entendi Aquela água nunca veio pra mim Olha se eu olhar se incendeia Vai você Não pode ter uma cor tão feia Então vou libertá-la da sua dor Cortando sua garganta Parece um terror E essa cor é tão bela Por isso não o tanto entendeu Virei na sua em breve Para o Deus Outro plástico Você não havia notado Tesouro a bolsa nunca foram Me avoram de fato Verdadeira essas luvas Tudo que eu posso Você torna uma arma Uma pedra até o Big Bang Tudo se torna uma arma Hacking Capaz de matar até alguém Finalmente chegamos No ato final Toda cidade de Londres É uma arma letal Uma corvela que presiste em minha frente Me inquieta o fato de não ter minha morte Eminente Sacrificando seu próprio corpo Você me encurralou Eu admito Mas esqueceu que sou da Londres É uma arma minha Então eu levanto e prossigo Ainda se levanta Com seu espírito intacto E seus nomes comprova Que o amor de minha mãe De fato era falso Eu amo essa cor Mas não era que eu queria Que eu terei que pintá-lo Com minha cor favorita Achar que me derrotou Eu não não breathe, fall and down Veja quem levantou Eu não não breathe, fall and down De igual, como no Mestre até Que liga e dedica a você Cobrindo minhas mãos de sangue Pra transformar Lá e armar E no fim te vencer Aço a cor Quero ver Bela dama Pode mostrar O medo que Responder Ao te matar Vou enxergar Corpo de Londres Seu orgulho deus cairá Só afastar de vontade Rescita Não posso negar O medo A morte Sempre a cor Jack Jack O estimador